A sua caminhonete, o seu utilitário está aqui na Casa das Toyotas em São José dos Pinhais. Eles são especializados e tem, por exemplo, todos os modelos de Hilux, é isso, Joaquim? Toda a linha. Temos SW4 2011, tem SRV, tem SR, tem mecânica automática usada, tem 0km 2012, temos Ranger 0km e também temos um S10. A gente vai te falar dessa S10, que é uma raridade. É uma S10 a diesel, é isso, Joaquim? Essa S10 executiva e diesel 4x4. É a última que foi produzida. Esse carro é um carro de R$ 104 mil, eu consigo fazê-la em 24 parcelas de R$ 5.050. Bom, sem entrada. Tanque cheio e transferência grátis. Tanque cheio, transferência, tem outras formas de financiamento, ele está te dando uma sugestão em R$ 24 mil, mas aproveite. Essa Nissan aqui. Essa Nissan é a Nissan 2011, esse carro é automática completa, top de linha. Eu consigo fazer esse carro no preço de avista de R$ 104 por R$ 99 mil ou uma entrada de R$ 30 mil mais 12 parcelas de R$ 6,640. Prestou atenção? Esse valor de entrada pode ser seu carro na jogada. Endereço aqui. Rua Joaquim Nabuco, número 1112, R$ 1.500. Telefone? 3-3-8-3-3-1000. Site? CasaDastoyotas.com.br. Compre hoje, aproveite. A melhor avaliação do mercado. É isso aí.